Como aprender a identificar, a escutar seu filho, a entender o que ele está dizendo? Isso é uma tarefa importantíssima e que pode ser feita desde muito cedo. As crianças expressam suas falas, mesmo antes de falar, expressam seus desejos, suas angústias, através de comportamentos. Então, presta atenção nisso. Foco da nossa observação, então, a gente vai ouvir os nossos filhos através do comportamento. Então, vamos dar um exemplo de dois extremos, certo? Uma criança de 9, 10, 11 meses que ainda mama, óbvio, muito bem, parabéns para a mãe. Então, ela mama, aí está o leitamento complementar e começa a dar umas mordidas no peito da mãe. Beleza, vamos lá. E aí, a gente vai achar que a primeira impressão nossa é que a criança é para o mal criado. Ah, mas o Joãozinho, o Mariazinha está muito agressivo, mal humorado. Então, é um menino rebelde. Eu já adjetivo, já trago já. É um menino difícil, genioso. Eu trago um adjetivo para rotular esse comportamento. Qual é a ideia, gente? Qual é a ideia? Bem, Joãozinho, Mariazinha, está mordendo. É um comportamento, certo? Então, a criança, a gente vai ter que agora interpretar por que ela está mordendo. Isso é um exercício. Então, antes de trazer um rótulo do seu julgamento, você vai tentar compreender por que essa criança está fazendo isso. E, habitualmente, ela está querendo dizer uma coisa. Então, nesses pequenos aí de nove, dez meses, ela pode morder se está entediada, se a mãe não está prestando atenção. Tem criança que só mama com a mãe parada, se tiver muito barulho no ambiente. Então, eu percebo, por exemplo, quando eu estou brincando com o meu filho, né? Então, quando ele era menor ainda, brincando ali, sentado com os brinquedinhos no tapete. E se eu começasse a pegar no celular ou se eu começasse a prestar atenção em outra coisa e não estar ali de corpo presente, ele começava a jogar os brinquedos para cima e aí ele vinha para o meu colo. E, na hora que me pegava, ele me mordia. É malcriação? Não, a gente vai ter que perguntar por quê. Aos poucos, eu fui percebendo que ele queria me dizer alguma coisa. Naquele caso ali, ele estava dizendo, pai, brinca comigo. Eu estou aqui, né? Presta atenção aqui, eu quero que você brinque comigo. Ou então, era comum também, depois de um certo tempo, que criança enjoa rápido, uns pequenininhos, passou ali 30 minutos, eu não quero mais estar ali brincando. E aí, ele queria ir para outro lugar. Mordida? Joga o brinquedo, começa a quebrar o brinquedo, jogar o brinquedo forte na parede. Pera aí, o que ele está querendo dizer com isso? Aí, você tem que começar a pensar. É fome? Está mal-humorado porque ele quer sair do ambiente? Pega, tira. Tira do ambiente, vai para outro lugar. Trouxe para outro lugar, trouxe para o jardim, para a varanda da casa que está ventilado, já mudou o ambiente, deu um outro objeto. E a criança mudou, parou de morder, opa. Então, ela queria sair daquele lugar. Então, essa mordida é a informação de um desejo. Lembrar que essa mordida pode ser outras coisas. pode ser expressa de outra forma, como por exemplo, no adolescente. O adolescente não vai morder o pai e a mãe, mas ele vai começar a tirar nota baixa, vai ter um mau rendimento, um rendimento ruim no colégio, ou vai começar a brigar com alguns colegas, ou vai ficar muito retraído, trancado dentro do quarto. É uma alteração de comportamento. E nesse momento, a mesma coisa tem que ser feita. O que é que está acontecendo? E aí, às vezes, eu começo... Na criança maior, existe o diálogo. Eu citei aqui dois extremos que é bem interessante, que é a mesma coisa, mas com suas peculiaridades. Na criança pequena, não tem como conversar. É um pouco de tentativa, erro, acerto. Você vai aprendendo aos poucos. Mas na criança maior, vai começar pelo diálogo, vai começar pelo alerta. Então, você ficar de olho no que está acontecendo, observar, porque adolescente aí já é uma outra discussão, um outro vídeo, é estar ao lado, saber o que está acontecendo, com quem sai, vai conversar no colégio, ver o que está acontecendo e entender o que é que esse filho, filha, está querendo dizer com esse comportamento. Beleza? Então, essa é a dica para a gente ficar de olho e aprender a escutar melhor nossos filhos, antes de fazer rótulos, julgamentos. Ah, esse menino é preguiçoso, não quer estudar e ponto final. Tá bom? Beleza? Então, é isso. Se você achou interessante, compartilha com seus amigos, dê sugestões de outros temas, desdobramentos desse vídeo e se inscrever no canal.